Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Karine, bem-vindo do meu canal. Hoje é vídeo de vlog e coisas do cabelo. Eu já tô aqui na rua, esperando o busão. Aliás, vou pegar o 148 que tá ali, ó. Vou esperando ele chegar. O único dia não passou até agora. Pessoas olhando. E eu saindo na casa da Natasha. Ela mora em Don Rê. Daqui a pouco eu tô lá. É o quê? Uns 20 minutos de ônibus. E a gente vai fazer o quê? Treto no cabelo. Pelo menos eu irei fazer. Ela vai me ajudar a passar um produto que eu comprei no Brasil. E que a Jéssica, que agora tá morando em Inchon, trouxe pra mim essa bagagem dela. Então eu fiquei muito feliz. E é isso. Vamos ver o que vai rolar nesse cabelo. Que já tá o quê? Dois anos sem fazer química, praticamente. Tinha química no passado ainda nele. Então saiu tudo. Eu cortei com a Natasha também. Então vou aproveitar e vou abusar da boa vontade da Natasha. A gente tá quase chegando. Então eu não sei se. Achei! Bateu certinho, foi o tempo de eu atravessar ali. Bom, esses são os produtos que a Jéssica trouxe pra mim lá do Brasil. O nome do produto é Plástica dos Fios. E você pode entrar no site e ver o passo a passo, tá bom? De como aplicar e fazer ele no seu cabelo. Lembrando que você tem que ter cuidado se você for cacheada. Vai fazer isso, né? Mãos à obra! Então, o primeiro passo é lavar o cabelo com shampoo, tá? E aí você deixa ele 5 minutos no seu cabelo. Mas se você tiver o cabelo sujo, tem que lavar umas 2 ou 3 vezes. Pronto, já lavamos o cabelo. Esse é o resultado do shampoo. Agora vamos para o segundo passo. É, tem que secar o cabelo antes. No segundo passo, a gente tem que secar totalmente o cabelo antes de começar a aplicar. Você vai dividir em 8 mechas, mais ou menos, pra poder começar a aplicar de um lado, do outro e no meio da mecha. No vídeo, na internet e no próprio site da Plástica dos Fios, eles têm o passo a passo de como você tem que aplicar. Então, dá uma olhada e segue direitinho as regras pra você não se perder. Já tem uma diferença. Vamos agora o passo 2. Vou dar uma secada e nem melhor. Bom, esse produto não tem cheiro forte. Ele tem um cheirinho bem agradável de chiclete, tá? Mas você não vai fazer a escova depois que você aplicar da maneira que tá escrito lá no site, tá bom? Você tem que pranchar o cabelo pra fazer a selagem. Se você quiser alisar o cabelo, você vai fazer um movimento de 25 vezes, né? Em cada mecha, pra poder alisar. Eu não quero alisar, né? Então, a gente não precisou fazer isso. No entanto, a gente fez uma parte errada, que é... A gente acabou não pranchando ele, de fato, porque a Natasha e eu ficamos com dúvida nesse ponto, né? Mas, você fica a critério de vocês, tá? Pranchar ou não pranchar. Se for pra alisar, você tem que fazer de acordo com as recomendações. Bom, agora estamos aqui numa indecisão, porque o produto fala pra pranchar. E aí, não tem como pranchar o cabelo desse jeito e lavar ele depois, porque ele também fala pra lavar e passar o passo 3. Eu não vou passar o passo 3. Estamos no impasse. Mas, eu acho que vai dar bom, hein? Bom, decidimos por lavar. E agora vamos secar. Ui! Secar no secador e pranchar. É! Hairstylers Natasha na Coreia! Olha só, meu povo. E a gente nem fez o procedimento diferente. Não passou o terceiro passo. Mas, ó, ficou muito bom. Bom pra gente passear amanhã. Sim, exatamente. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Os vídeos estão demorando para chegar. Mas, deixa o like para a Natasha. Comenta aí se vocês gostaram do trabalho dela, essa dedicação. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo! Beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Obrigado.